Cristo Jesus Sua mão me dá Neste caminho que leva ao céu Ele dirige os passos meus Com Sua Mãe Poderosa Mãe Me faz triunfar Me fará gritar Na interna alma é sã Cristo Jesus Sua mão me dá Com Sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus enviado por Deus Me sustentará Cristo Jesus Com meu Jesus Sua mão me dá Nada portanto me faz parar Nada aqui pode me abalar Com meu Jesus Passo a passo vou Vitória terei Coroado serei Por quem me amou